O bagulho tá doido e se mirimolou É meu ponte rebolado, tu sabe como é É logo pensado, a grande voltou de ré Foi sensacional o que o ponte fez E foi de paração Já errou de G3, treinada, facada O monge do bico é esquartejador Tracada, facada Tá ligado que é bom, vamos não pensar E essa daqui, ó, fez de lenda Geraltão rolando, moleque boladão Tando rolando, vai me pôr tudo no seu lação Foi quando de repente me veio um filetão